Feliz! Together, análise de quedas, e agora sim os seus e-mails, a nossa alegria. E é o seguinte, eu não vou falar pra você mandar o e-mail porque eu tô atrasado e eu tô gostando que a galera... As minhas pessoas que já mandaram estão caindo mais, então eu não sei onde vocês querem chegar, mas com certeza vocês vão conseguir chegar lá, não tenho dúvida nenhuma, tá bom? Eu só queria dizer que é interessante cair e evoluir, e eu tô entendendo que vocês estão caindo e não estão entendendo o que tá acontecendo, e mesmo com a explicação, então assim, vamos tomar cuidado e vamos, né? Primeira coisa é o seguinte, se sua máquina trava, dá nuvem, HFW formato. É isso, o contrato tá aqui embaixo, vamos resolver, deixar o negócio fluído, tudo luxo e já era. E, minha irmã, não tá dando aquele trampo no RH, no RH, no RH, no financeiro, tá deixando umas contas ali, às vezes dá até aquela... esse aqui ninguém vai ver. Então, você tá com esse tipo de problema? Guide BPO, Business Process and Hoursorts. Eles vão cuidar do fluxo de caça da sua vida, da sua empresa, e você vai ficar em paz, e não vai ter esse problema de desvio, ou até mesmo se perder aí nos pagamentos. Maravilha? Contato tá aqui embaixo, vamos aí. Que é da boneco, analisa aí, filho. Eduardo Saldanha. Fala, Durva. Estava eu, todo boneco, chegando no trabalho, só pra tênis, camiseta polo. Pneu rosto, 3. 30 na dianteira, 27 na traseira. Sapatênis, corconhaque. É importante essas observações, né, velho? Deixa eu te falar, pra andar dia a dia pro trabalho, 30 a 27, você não precisa, tá, filho? Aliás, essa é uma queda que você pode até usar a calibragem manual, que não vai ter problemas aí, beleza? Então, 30 a 27 pra andar dia a dia, é besteira, tá? Ainda mais de sapatênis e corconhaque. Aproximando do portão, o controle da minha mão direita não funcionou. Estava há dias desse jeito, foi um sinal. Sinal o quê? Que você tem que trocar a bateria do controle? Me aproximei do motor do portão, mas aí tava feita a cagada. O controle calçou, entre o freio e o acelerador, nada pude fazer. Não, pera aí. O controle calçou, você... Então você deixou o controle pendurado na moto, é isso? Essa, ou você tava com o controle na mão, e aí a hora que você foi fazer, desequilibrou e o controle aqui no meio, puta, nada pude fazer. Sem esperar a queda e pensar se o meu seguro contra a terceira seria o suficiente pra cobrir os donos da Audi Q8, que passa atrás de mim achando que iria bater. Curioso para saber, seus comentários, abraço. Olha o conhaque, olha o conhaque dos sapateres, olha. Ele dá aquela apertada e segurou o controle aqui com a mão, e aí deu aquela... Tá ligado? A mãozinha. Paralisia máxima. Olha lá, meio freio, acelerador. Olha aí, olha. Olha. Sacizinho. Olha aí. Puta, que pariu, velho. Você não usou a regra do quadril, quando não dá muito pé, velho? Tem aí os desagradecimentos aqui, ó. Joga o quadril pra um lado, joga o quadril pro outro, joga o quadril pro outro lado. Você poderia ter usado aí, que ia te ajudar, velho. Ainda mais quando a moto tá vindo de ré, que ela tá dando marcha ré já, pô, você pode trabalhar o quadril pra um lado e pro outro, e aí de repente você consegue ter um pouco mais de durabilidade, você vai cair mais pra trás ainda, e aí teria pegado a Audi. Faz o seguinte, deixa o controlinho, quando for fazer, na mão da embreagem, né? Chega aqui, ó. Eu geralmente gosto de deixar o controle desse lado aqui. Então chega no portão, engata, né, o neutrinho, segura no freio, e aí vem, dá o controle, que daí você segura ele aqui assim, ó. Você tá aqui o controle, deu aqui, ó, já pega na embreagem aqui uma só, põe a marcha, vem soltando e já era. Não deixa na mão do acelerador e do freio, que dá essas besteiras, beleza? Vamos pro próximo vídeo aí. Rafael Reis Proença. Olha ele aí novamente. Fala, filho, vamos de novo. Então, já que você reclamou de poucos vídeos, lá vai o B223. Então pare de reclamar, pode ficar tranquilo, que tá tudo certo já. Mentira, já tiveram outros, kkk. CRF 250F 2022, com pistão 310 e outras coisinhas mais. Aí sim. Segunda volta, pneu delete, 120 na dianteira, com 29 libras, frio. 140 na traseira, com 24 libras, frio. Ambos super cortes, muito usados. Frio, pista fria, desconhecida, enfim. Foram três quedas na mesma curva. Pô, que luxo, hein? Aí é um luxo mesmo, hein? E aí, você vê que ele mandou o outro, foi em 6, ó, 2022. Então, realmente, fevereiro. É, tá, tá vindo bem, um por ano. Bom, vamos acompanhar essa proeza. Fica com o vídeo. Uma coisa pra vocês, filho. O Super Corsa gelado não funciona. E se ele já tiver morto também, lembre, o SC, a borracha, faz parte da carcaça. Então, ele deforma com mais facilidade. Ele não tem a mesma rigidez necessária pra ajudar no trabalho de suspensão. E pode te levar à lona. Maravilha? Mas aqui, mais que o gelado, mais que tudo, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem um detalhe muito importante aqui. Desse jeito que você também tá andando, dificilmente ele vai ter a temperatura ideal. E quando você anda morto, tá, que é esse caso aqui, você acaba perdendo a aderência. Lembra que eu te falei, eu já falei pra vocês uma coisa de giro e tal? Existe um giro seguro e existe um giro que a aderência vai embora. Então, o perigo precisa de aderência. Pra você ter aderência, você precisa ter faixa de giro. Se você perde, aí é como se faz, eu já falei também repetir, uma rotatória com a mão na embeagem. Então, mesmo o pneu tendo quente, a chance de escapar é gigante. Porque não tem tração, a moto não empurra. Então, a única coisa que ela vai fazer, ela vai sair da rota e vai escorregar. Então, ó, aqui, ó, muito, muito lento. Muito, muito lento. Mão no freio pra entrar. Lento demais. E aí, sobrecarrega. Então, o pneu gelado aumenta esse efeito. Se tivesse quente aqui, no caso, ela ia até dar uma fechadinha e te avisar quente. Mas, desse jeito, ela vai embora. Mas, aqui, se você vai sobrecarregar no freio dianteiro, dá um bolinho e aí vem com freio. Porque daí você sobe o curso de suspensão. Freia, desce o curso. E aí vai chegar mais tranquilo a carga no pneu, pra que ele não dobre muito rápido e saia fora, uma vez que ele já tá morto. Então, aqui, falta de velocidade, andada morta, pneu já no último, pista gelada. Tudo o que é maravilhoso pra uma boa queda ser feita com sucesso. Lembre, filhos, deixem giro na moto. A moto tem que ter um pouco de velocidade pra você ter a tração trabalhando a seu favor também. E, quando você acelera, você libera a cursa de suspensão, não só vai ficar carregando o pneu dianteiro, uma vez que você vai fazer uma frenagem, uma curva muito fechada. Próximo vídeo. Luizinho, Luizinho, Luizinho gosta muito da arte. Quem não lembra Luizinho, Luizinho anda John Wicks, Titi, todo mundo de Romero's lá. E a última vez foi aquela CBR 600 que ele tentou fazer o cotoco break. Beleza, Durval? Eu tô beleza. Mais um terreno na estrada de Romero's. Passou a curva do Luizinho 1. Vamos entrar para a curva do Luizinho 2. Eu gosto assim. Vamos lá. Pena supercosta SC1 na dianteira, 120 calibragem 30. E na traseira SC3, 140 calibragem 27. Tá bom, beleza. Já tinha notado o escapamento pegando, mas não sabia. E aí calça moto, o slider pegou também. E aí ficou luxo para a moto sair voando. Analisa aí que eu vou trocar esse escapamento e colocar um slider de Nalo. Valeu, Durval. Então vamos lá. Calibragem tá boa. Durval, SC pra andar na rua e tal. Eu até postei recentemente uma tabela aí no meu Instagram dos pneus da Pirelli. E o problema do SC na rua é que ele não tem uma cacaça pensada pra buraco, tartaruga e tal. Então a chance de você rasgar esse pneu é gigante. Não é aconselhado usar o SC. Beleza? SP. Mas, cara, o gripe... Meu Deus do céu. Fica com o vídeo. Nossa, doeu aqui, velho. Pra já estar de pé. É, calçou mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, filhos. Comer, é uma estrada apertadinha. Então trabalhar bem a faixa é aqui. Eu gosto de ficar um pouco mais aqui, ó. Eu uso essa linha como referência, né? E mais um meio. Pra você fazer essas inclinações Master Sound é complicado. Então, primeira coisa. Trabalhar o link pipe. Porque tem link pipe que pega mesmo no chão e calça a moto, tá? No caso aqui, tem como você mudar o link pipe e poder usar o mesmo escapamento pra não calçar mais. Mas pra evitar essa calçada, menos inclinação, sair um pouco mais da moto. E com meiros, é uma estrada que não tem necessidade de ficar pegando muito joelho no chão, tá? Então você consegue ser seguro e contornar as curvas sem o joelho no chão. Então o joelho é uma referência pequena aqui que você deve usar e tentar trabalhar essas linhas. Mas quando você vai com uma inclinação máxima e você fica pensando naquela pegada moto GP e tal. E vem com muita sede ao pote. Aí duas. Ou calça o pé na pedaleira e ela dá como se fosse um pé de cabo e levanta. Ou calça o escapamento e levanta a rola traseira e você perde o grip. Então, ó. Inclinação demais, tá? A outra também foi inclinação demais. Não tem necessidade dessa inclinação toda pra fazer essa curva. E aí as peças originais elas acabam pegando a mais no solo. Por exemplo, nas EX10 eu trabalhei um link. Se você ver a curva que ele faz, ele tá bem próximo da balança. Ele não pega na balança porque o outro modelo que fica mais aqui, a chance de pegar é gigante. Porque as EX10 inclinam muito. Então, é assim. Quando você começa a ter uma pilotagem Ray, você vai ter que usar mais o joelho como limite de inclinação. E na estrada dificilmente você ter a inclinação que você tem na pista. Se você ver minhas fotos de pista e comparar com a estrada, não sai igual. Porque eu não deixo pra inclinar tanto assim. Porque o asfalto não é igual. O risco é gigante. E aí dá essas cagadinhas. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Vamos para o próximo vídeo. Augusto Lefke. Augusto Lefke. Fala, Duval. Segue o meu vídeo do acidente. Boas risadas com a minha queda. Sim, eu sei. Fui muito burro. KKKKKKK. Bom, não sabemos o que tá acontecendo. Mas vamos lá. É uma Z400 2023 e foi em Recife. Fica com o vídeo. Você percebe que tá vindo mais vídeo assim, né? Da parte de câmera de segurança. Essa é a câmera 1. Sexta-feira, 7h53 da manhã, irmão. Puta. Lá você. Pra já dar aquele up no dia. Sexta ainda. Dia da maldade. Puta que pariu. Puta. Ô, velho. Eu vou falar uma coisa pra você. Alguém tirou essa senhorinha um pouco pro lado. Pode ver, ó. Tem alguém que põe ela um pouco pro lado. Um vento, alguma coisa, ó. Você tá vendo, não? Ela toma um susto depois de um segundo, ó. Ela foi tomar um susto agora, ó. Agora ela tá no susto, ó. Deu pra ver esse delay ou não? Esquece a queda agora. Vamos analisar esse processo aqui, ó. E isso que eu sempre reclamei de jogo, de NPC. Os NPCs, eles têm uns delay no jogo que atrapalha a jogada. Entendeu? E isso precisa ter corrigido no game. Esse NPC, por exemplo, ele para aqui, né? Do nada. Vem ele. E aí ele vem tirar do carro. Só que ele não viu isso aqui, né, velho? Ele só tira. E a hora que ele tira, ó. Já vem de encontro com o cavalete, ó. Ó a pendurrada de bermudinha, ó. Já mandou o pé a lá topar aqui, ó. E, ó, o pé mesmo já deu no negócio. Guiazinha. Alguém fala alguma coisa pra essa senhora aqui. Então, saiba. Nós não estamos sozinhos aqui embaixo. Cara, como é que você não quebrou nada aqui, velho? Você meteu uma tatada no gasminja, velho? Nossa, tá lendo o meu ombro de ver isso aqui, velho. Olha isso aqui, ó. Olha. Olha, velho. Olha, olha a coluna, velho. E é um negócio muito louco como que é, né? Tudo acontece. Esse cara quer chegar em casa. Esse cara quer andar 10 por hora. Vem, esse aqui fica parado aqui. Pô, olha aqui. Olha que cena irada esse triângulo aqui, ó. Isso aqui é uma fase difícil, tá ligado, da vida? Acontece muito isso na vida, tá ligado? É um negócio muito louco. E isso acontece até no dia a dia. Às vezes você tem uma rua que você não tem nada. Você para ali. E se eu entregar uma câmera, chega tudo na rua. É impressionante. E aqui não foi diferente. Existe o cara do jogo e ele pensa, ele fala, vou colocar esse carro aqui, esse aqui vai ficar aqui e esse pedestre vai ficar aqui e eu vou montar as peças do tabuleiro. Dá ali, liga, liga, liga. Aí você faz isso, ó. Perfeito, deu certinho. Mas é isso, filhos. É, tem que tomar cuidado. Não adianta. Meu, eu vou falar pra você. Eu ando na cidade igual um cocô. Eu não confio na direção de ninguém. Eu não confio em nada, velho. Nada, 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 nada. Só tem hoje alienado. É o dia inteiro as pessoas com o celular e fazendo nada. Então, meu, tem que redobrar a atenção e não inventar nada porque realmente o bagulho é bem louco. Eu não entendi esses dois caminhões aqui também. O que vai chegar? É o caminhão que vai chegar de mudança, de madrugada? Sei lá também. Não dá pra entender. Mas é isso. Bom, filhos, melhora e puta cagadinha. Vamos pro próximo? Jefferson Kuzler. Como leia um leve dois. Me chamo Jefferson, amigo do Domênico Motardi. No vídeo anterior. Olha aí que beleza. Isso que é amigo. Amigo que é amigo, segue o amigo. No passo. Então vamos lá. Estou mandando vídeo em duas quedas para a sua análise. Duas quedas, filho? Embora eu ache que eu já sei os problemas, é uma boa compartilhar através de você os ocultos para dar embasamento também e para conhecimentos dos demais. Tive duas quedas com energia 300 de pista. Pelo supercócio 110-140 nas duas ocasiões. Equipada com kick-shifter extreme. Bomba de freio exato de 70 e 50. Aerokipo dianteiro e traseiro. Fluido e freio do .5.1. Caralho, bomba de freio de Zed? Bomba de freio de Zed é sem freio então, né? Você colocou bomba de Suzuka e você não queria ter freio. É isso? Era melhor ter mantida original. Queda 1. Local. Cartola do Mundo de Bento Gossabes. Calibrado. Dianteiro 28, traseiro 26. 29, 25, filho. Ou 29, 26. Ou 30, 26. Eu dei uma forçadinha de mais na frenagem, sim. Porém, a moto parecia que do nada não parava às vezes. Mesmo com a Aerokipo e a bomba de freio de Zed. Eu queria saber, no nosso histórico de currículo, qual Suzuki vem com freio bom? Obrigado. Depois de levar dois tombos parecidos, vi que o disco de freio sobreaquecia. Ficou até meio azulado. E perda da capacidade de frenagem em algumas situações. Se o disco está sobreaquecendo, existe uma questão. Ou a pastilha é porca, ou o seu disco está empenado, então o freio vai e volta. Ou sua roda está ferrada e aí fica dançando o disco, vai e volta e você fica sentindo uma tremida na mão e não ser muito longe. Basta a moto estar no cavalete, você empurra a roda e em algum momento ela gripa. Ela gripa. Isso pode ser desempenado ou pode ser a roda com algum joguinho. Na própria usinagem pode acontecer. Dependendo de como você mais anda, mais aumenta esse efeito. Beleza? Sendo assim, eu já vim fazer uma primeira disco de freio e coloquei um Flutano 320. Um kit completo do Mercado Livre. Pensa numa motinha que agora está parando. Certo. Então vamos ver a queda 1. Estava usando o freio motor bastante para fazer essa curva aqui. Você veio no freio motor na outra, deu uma segurada. Nessa aqui não deu tanta segurada em freio motor. Aí já entrou no desespero, porque o freio não ficou tão luxo. Já pensa onde vai cair. Seguinte, filhos. A bomba original da Nijinha vai bem. Um aerocupezinho lá e uma boa pastilha sinterizada resolve. É o que eu estou falando para vocês. Às vezes, vocês colocam tantas coisas na moto e anda para trás, entendeu? Então o básico vai resolver e já é. Mas se colocou os discos 320 milímetros, tá bom. Grifinho e vamos para a próxima. Só que assim, se vai trocar a bomba, você tem bomba de ZX6 que não dá BO. Você tem bomba de CBS6 que não dá BO. Você tem bomba de ZX10 que não dá BO. Tem tantas bombas. Então não precisava ser da... Usem uma pastilha top. Pode colocar a .3 RC Fura que vai ficar bom, velho. Para cartódromo assim, vai bem. Porque daí você faz a precisão do freio que você quiser aqui e não acredita no disco. Tá bom? Então vamos ver o próximo vídeo aqui. O problema é o seguinte, filhos. Quando vocês têm uma pista gelada, vocês têm que colocar mais calibragem do que vocês andam num dia quente. Porque quando você sai de 80 graus com a moto do boxe e você vem para uma pista gelada, ela já vai roubar a calibragem. E aí, nisso por si só, você já vai ter uma moto diferente do que você acha que você está acostumado. Então, gelou, mais calibragem. Outro ponto. Se está gelado, a moto pega mais velocidade e você tem que ser mais sutil com os movimentos. Se você é agressivo, ela vai escapar. Eu já vi que a inclinação estava nervosa ali. Então assim, sem massagem. E aí você tem que esperar a pista também para ficar um pouquinho melhor. Às vezes está muito cedo também. É difícil. Eu odeio. Vocês podem reparar. Eu odeio treinar de manhã. Tem o primeiro treino que é 7 horas da manhã. Ali eu não invento nada, irmão. Porque você vai dançar. Então dependendo do negócio estar gelado, é só depois das 10 horas da manhã que você vai resolver alguma coisa. Se não, não esquece. Sai mesmo. Tem ponto que não tem nada e de repente sai. Mas aqui para mim foi inclinação demais, irmão. Inclinação demais. É aquela inclinação demais. Aí tem um desnível. Aí, por exemplo, ele inclinou e você precisa levar a moto com o acelerador. Você dá uma guardada e volta. Você já influi na suspensão completamente. O pneu já está dobrando. A pista já não está naquele gripe. A moto sai sem falar nada. Então, eu não sei nem se você encostou um pouco na dianteira. Não dá para ver direito para trazer mais a moto. Eu acredito que você guardou o acelerador para trazer e ela tem um desnível. Mas assim, você vem muito rápido. Essas motos não deixam suspensão suficiente para fazer tanta coisa. Então, o que você tem que garantir aí? Uma internação um pouco menor para você ter mais área de contato de pneu. E o efeito ser menor nesse caso. Quando você vem muito agressivo, tira, põe, tal, toma, vai, sei o que. Porque metade da suspensão dessas motos é só um pneu. E se o gripe não está legal, a aderência não está boa, a moto sai sem te falar nada. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse análise de queda. Tamo together. E aguardo o próximo, felinho. É nóis total. Comenta aqui embaixo. Au!